Oi gente, tudo bem? Eu sou a Elisone Santana e convido você a assistir o meu vídeo. Este é o vídeo Caixa da Mentira, onde várias meninas estarão participando, fazendo seus vídeos com o mesmo tema. Então, o link delas vai estar aqui na descrição, aqui embaixo na descrição. Olhe lá, se inscreva no canal delas e veja as mentiras também que elas contaram lá no canal delas. Essa tag foi idealizada pelo canal Zoe, um anjo de luz. Então, lá vai estar também na descrição. Beijo Zoe, beijo Núbia, beijo para todas as meninas que estão participando. Lembrando que mentir não é saudável. Mentir não é uma coisa boa gente, a gente tem sempre que trabalhar com a verdade. Então, o dia da mentira está aí para a gente se divertir, mas que a mentira seja só um divertimento leve. Beijo! Ah, obrigada pelos mil inscritos, vou até tirar esses 700 daqui. Obrigada pelos mil inscritos que já tem no meu canal. Valeu! Mentira! Hoje eu estou falando aqui com as minhas colegas de trabalho, minhas amigas de trabalho, sobre uma mentira que elas já contaram ou que contaram para elas. Hoje eu tenho um potinho da mentira, mas elas vão falar uma historinha rapidinha para vocês. Vamos lá, quem vai começar quer falar uma mentira que contaram para vocês. É uma mentira, como se vocês eram crianças. E contaram para mim? Sim, alguém contou o que? O papo é nada, existe! 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 Eu não escondi mais nada com a minha mãe, até hoje, porque eu fico feliz. É verdade. Ai, eu falei uma mentira que me contaram, porque toda vez que eles saltam o pum, a mão fica vermelha. O papo é nada, não é nada, mas eu fico feliz. A mão fica amarela também. A mão fica amarela. É, eu não sei o que é, só sei que eu savo meus punhos, minha mão fica amarela, eu não sei o que é. Quando a gente é criança, as pessoas enganam muito a gente, dizem que vai acontecer alguma coisa, se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo, mas é porque é coisa de mãe mesmo, coisa de vó, não é? E uma mentira que vocês já contaram e se deram mal, porque mentira não é certo, mentir não é certo, né, gente? Mentir não é coisa de Deus. Bom, comigo sempre aquela, né, aquela tradicional de que não tem uma pessoa lá dentro da porta, você não quer atender, aí você manda seu filho melhor ir lá, vai lá e diga que não tem ninguém em casa não. Aí meu filho chega lá e fala, minha mãe disse que não tem ninguém aqui não. Essa é a melhor mentira, né? A melhor. Não entendi nada. Você, Adriana, conta aí da sua mentira. É que é sua mentira. É que é sua mentira. São muitas pessoas que estão pensando qual é que ela vai falar. Outro dia, a moça foi lá saber informação sobre matrícula e eu não queria atender ela. Aí eu falei, calma, diga que sua mãe não tá aqui não. Ele falou assim, minha mãe disse que não tá aqui não. Mas eu nunca falo nada de matrícula não. Então, meu amor, muito obrigado, gente. Ó, beijo pra homem. Manda bem pra falar. Tchau, beijo pra homem. 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 Bem, terrorista. Não me retirou, meu amor. Ela não me retirou, meu amor. Os dois terroristas também aqui, amor. Gente, tem uma historinha rapidinha que eu vou contar. Que quando eu estava na escola, aí eu amava o pessoal do bullying. Aí eu disse, não. Eu vou assistir esse jogo. Vou ter que assistir. Tem que assistir. Quando eu fui pra dizer na secretaria que eu tava passando mal Eu tava passando mal na secretaria Aí o professor foi lá, olhou e me olhou Ah, ela tem que estar com uma pressão baixa mesmo Aí eu falei, opa, cara, assistiu o jogo Então chegou lá, o Brasil perdeu Eu quero só mentira Eu quero assuntar da mentira, o Brasil perdeu Tá vendo aí? Não mentira Mentir é muito feio Mentira 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 Eu vou gritar Vou se despedir por aqui A gente ainda tem algumas histórias Que vocês vão ver Beijo, gente Continuem no vídeo Já acabou, Jéssica? Lucas Qual foi o dia que você mais ficou com medo na vida? Tempo de dia que eu tava andando Aí veio um rediminho Grandão Aí ficou um carinho de tritão Sai, Lucas Aí o rediminho me jogou lá em cima E eu caí no chão Isso é verdade, Lucas? É, eu falo, é verdade Mentira Conte a sua história Fala galera Eu tenho um milhão de seguidores no YouTube, Twitter, Facebook Eu tenho esse canal Assistindo histórias Bom, no dia de hoje É mentira Ele disse que a vó dele Deu um celular grandão Grandão Aí como eu fui lá na cadeira O celular pequenininho Pequenininho aí Eu disse Um bom laver Ele disse que o celular tocava na tela Grandão Jogava na água Não molhava Não fazia nada Botava água no gelador Não molhava nada Aí como eu fui lá ver O celular pequenininho Dizendo Não fazia nada Não fazia nada Não fazia nada